Olá amigos e amigas do canal No Rastro do Cangaço! Estamos aqui para mais uma história do cangaço nordestino e peço de coração que se gostar, deixe seu like e um comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receberem as novidades do canal, ok? Um forte abraço a todos e vamos para a história! Após o ataque à estação de Itumirim, atual Joacema, no dia 2 de julho de 1929, Lampião e seu bando, fugindo das perseguições das volantes policiais, enveredaram-se pelas caatingas do velho sertão baiano. Acabaram acampando na fazenda Piabas, município de Campo Formoso. O rei do cangaço e seus comandados saíram como chegaram, de modo pacífico, sem tocar em nada, sem exigir dinheiro. Passaram pela fazenda Caraíba. Foram dormir na fazenda Buraco d'Água, atual Ticoara, ainda no município de Campo Formoso. O próximo destino seria Brejão da Caatinga. Naquela ocasião, uns criminosos haviam fugido da cadeia de Bonfim, deixando um bilhete atrevido, dirigido ao capitão José Galdino, no qual diziam que iam se juntar ao bando de Lampião. Foi despachada uma força policial composta de dois cabos e oito soldados para procurar os fugitivos. A força policial saiu de Bonfim, passou por Campo Formoso e foi pernoitar em Brejão da Caatinga, antiga brejão de dentro, um pequeno arraial que à época tinha apenas umas 20 casas, a doze léguas de Campo Formoso. No dia seguinte, 4 de julho de 1929, a força policial dividiu-se em dois grupos. Por volta das 10 horas, o cabo João Rosalvo da Cruz partiu acompanhado dos soldados Josino Bispo da Silva, Euclides Ponciano da Conceição, Germiniano da Silva Duarte e Torquato Alves de Souza. O outro cabo, Antônio Militão da Silva, permaneceu no arraial com os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito da Silva, Manuel Luiz de França e Leocádio Francisco da Silva. Por mera casualidade, naquele dia 4 de julho, quinta-feira, Lampião estava a caminho de Brejão com doze cangaceiros, Corisco, Ezequiel, Paiveio, Luiz Pedro, Gato, Mourão, Arvoredo, Bananeira, Passarinho, Volta Seca, Moderno e Ângelo Roque. Já perto de Brejão, foi informado por um homem chamado Alexandrino Miranda que uns 10 soldados tinham pernoitado no arraial. Lampião sempre procurava evitar confrontos com a polícia. Como eram quase 11 horas, ele supôs que a volante já tivesse ido embora. Tocou em frente. As casas do arraial eram dispostas em formato de uma pracinha retangular e na extremidade sul havia uma casa velha com alpendre. Os soldados encontravam-se na pracinha distraídos. Um estava no boteco de Hermógenes Cruz. O cabo militão ia atravessando a praça com uma sela na mão quando escutou um tropéu de cavalos. Parou para olhar e percebeu alarmado que eram cangaceiros. Tudo foi muito rápido. Não teve tempo de pensar. Num instante, a polícia estava cercada pelos cangaceiros. Pelo distintivo na farda, Lampião notou logo que aquele era o chefe da força. Foi até ele. Você aí, seu macaco. Se prepare para apanhar. Para apanhar, não. Então, quinhome não se bate. Respondeu o cabo. Um homem se mata. Ah, pois então, tira a cartucheira para não melar de sangue. Lampião empunhou o parabelo, aproximou-se do cabo e disparou, quase a queima-roupa, estourando-lhe a cabeça. A bala penetrou junto ao ouvido. Os soldados tentaram reagir, sendo fulminados implacavelmente. Um deles, ferido apenas num braço, correu e escondeu-se na casa de Alfredo Monteiro, mas Curisco foi atrás dele e não escapou. Foi morto na sala de jantar. Lá fora, um soldado ainda estava vivo, debatendo-se no chão e foi sangrado. Terminada a matança, Lampião perguntou quem era o dono da casa em que os soldados tinham se arranchado. Eles dormiram na minha casa, disse Alfredo Monteiro. Eu não podia negar. O senhor sabe como é a polícia. E tem algum macaco do governo escondido em sua casa, cabra? Tem não, senhor. Tem um, mas está morto. Oxe, mas me disseram que era dez macacos. Aqui só tem cinco. Os outros já viajaram, capitão. Lampião aproximou-se de Alfredo e avisou, brandindo o dedo no nariz do morador. Nunca mais, seu filho da peste. Nunca mais a receba o macaco em sua casa. Está me ouvindo, cabra? Desta vez eu perdoo. Mas só dessa vez, viu? Voltando ao terreiro, Lampião desfechou um pontapé no cadáver do cabo militão, depois se agachou, arrancou-lhe as divisas, levantou-se e deu uma de presente a seu cunhado moderno e a outra a Arvoredo, dizendo em tom de galhofa. Tom, Já que vocês não podem ser capitão como eu, vê se pelo menos dão pra cabo. A cabroeira caiu na gargalhada. Depois foi a vez de Arvoredo fazer seu gracejo. É uma pena, capitão, que nenhum dos macacos tem bigode comprido. Se tivesse, eu cortava pra enfeitar o rabo do cavalo. A cabroeira caiu na gargalhada de novo. Eles gostavam dessas lorotas de Arvoredo. Depois de toda essa tragédia, como se nada tivesse acontecido, foram para o boteco de Hermógenes e pediram cachaça a fim de comemorar. Lampião Cabreiro deu pressa, mandou que os cabras montassem nos cavalos, pois precisavam sair logo dali, suspeitando que os tiros pudessem ter sido ouvidos por alguma volante. Na hora de partir, percebeu que o soldado Cecílio Benedito, nos últimos estertores, bole ligeiramente com o pé. Lampião observa o movimento e saca de novo o parabélam. O diabo desse macaco ainda está se mexendo? Macaco mexeu, quer chumbo. Esporeou o cavalo e foi até lá, apontou a arma e desfechou um tiro certeiro na cabeça do agonizante, esfacelando a face do pobre militar. Quando iam saindo, Alfredo Monteiro perguntou, Capitão, posso enterrar os homens? Oh, se quiser enterre, respondeu Lampião. E se não quiser, deixa ir para os urubus comer. Depois que os cangaceiros foram embora, os moradores cavaram um buraco num sítio a um quilômetro do povoado e enterraram os corpos amontoados uns sobre os outros. Quatro dias depois, chegou uma volante. Os corpos foram desenterrados e levados para Campo Formoso. Não foram imediatamente necropsiados por não haver médico legista no local. O delegado, Tenente José Martins de Oliveira, solicitou a vinda de perito de Salvador. Os exames cadavéricos foram efetuados no dia 11 pelo capitão médico Arthur Xavier da Costa, auxiliado por Armindo Simões de Oliveira. Naquela terrível chacina, foram executados o cabo Antônio Militão da Silva e os soldados Pedro Santana, Manuel Luiz de França, Leocádio Francisco da Silva e Cecílio Benedito da Silva. O chefe da polícia da Bahia, Bernardino Madureira de Pinho, já estava sem paciência. Telegramas cruzavam os sertões com ordens expressas para pôr fim ao maúvado cangaceiro. As volantes do Tenente Nesinho Menezes, Arsênio Rodolfo e Odonel Silva vasculhavam a região de ponta a ponta. Porém, procurar Lampião, nascido e criado na Caatinga, verdadeira raposa, era o mesmo que procurar uma agulha no palheiro.